A minha visão do mundo é que o homem é uma narrativa. É um contador de história, isso é o que nos diferencia de outros animais. Eu vou contar um pouco da minha história e começo com isso que vocês veem, que é uma gravura original de 1640, da cidade do Recife de Olinda. Eu comprei no e-bay. Um dos meus hábitos é comprar cartões portais antigos do Recife no e-bay e encontrei essa gravura. É de um gravurista fixo e é de 1640 ao tempo. Eu vou dizer o preço que eu comprei lá, porque ninguém sabia da importância. Um livro que me impressionou pela narrativa. O chapéu do Jaime, aquele pintor holandês, que interpreta a partir de cinco pinturas de Jaime da cidade de Belfast, o que era o mundo em globalização naquele momento. tem detalhes nas pinturas que contam a história. O chapéu desse cidadão que fazia a sedução dessa moça pelo sorriso dela é de seutro no conceito de pele de ontra do Canadá. E a partir daí ele tem um capítulo sobre a história da globalização dos franceses, holandeses nas Américas, inclusive aqui. detalhes da gravura. O que faz essa mochila? Aí. Olinda. Seminário da fé, a igreja de São Francisco. Lá em cima tem um galinho. O desembarque de vazão holandesa. cenas narrativas em uma só gravura de 30 por 40 cm, na praia do que hoje é o Varadouro. Vocês veem essa mulher? Ou só existe? O que faz aí essa... Resiste em chamas. A invasão holandesa. Com um lugar tranquilo, onde hoje é o Passo Alcântara. O primeiro estaleiro das Américas. Outro dia, eu vi do Laércio, essa ilustração tarde, esse pensamento. O jeito um, o jeito dois e o seu jeito de fazer as coisas. Qual é o meu jeito? O meu jeito de desenrolar o futuro. O meu jeito de desenrolar o futuro vai se constituindo, como cada um de nós, imagino quase todos aqui, nas pessoas que estamos graficamente constituindo nos nossos avatares das redes sociais. Essa é a minha persona. Vocês vão ver fotos de quando eu tinha 21 anos, a idade de Daniel, meu filho mais jovem. Da cidade de Passo, na Paraíba, 5 horas da manhã, a montagem da feira do interior. Essas imagens me acompanham e me constituem hoje como homem cidadão, aqui no Recife. em particular, essas imagens de crianças. E aqui, um diálogo com o Vermeer, com o Timothy, com o chapéu. Cada chapéu tem uma história. E quem é do interior sabe que o da bola de futebol é do carregador de feira, o chapiado. Precisa para vocês ver mais. O outro é o da segunda feira na cidade, o chapéu da cidade. O do meio é do agricultor. O cego, esse personagem da feira. Guardo no coração essas imagens e elas me constituem como pai cidadão, como gente. Há uma profusão de qualidade que é um crescente número nas redes sociais de imagens sobre o Recife. Isso dá enorme alegria por questão de perspectivas de moradores, de residentes e de estrangeiros. Bem-vindos os estrangeiros, outsiders, os que chegam aqui e que se apaixonam por essa cidade. A minha proposição é que nós devemos construir e constituir lugares, cidades, através das imagens que nos acompanham na vida, das narrativas. As minhas têm a ver com paisagem, têm a ver com textura e com afeto. E têm o enorme poder das metáforas na construção do lugar. Lugar não é qualquer coisa. Lugar é o espaço com significado, com histórias, com narrativas feitas pelos homens e mulheres. O lugar é o espaço com significado. Paisagem. Para paisagem, eu tenho um diálogo, se o vídeo rolar, com Kleber Mendonça Filho. Kleber tem uma visão do não-lugar. Este é o belíssimo filme O Som ao Redor. Esta é a paisagem de Kleber, do não-lugar. Kleber tem um artigo feito na revista Continente, que é uma beleza. A cidade como um reduto de não-lugar. Não é aí que a gente quer morar. Nós queremos construir lugares com significado. Nós queremos nos apropriar, nos apoderar forte da cidade, do lugar onde vivemos. A apropriação coletiva, do lugar, física ou imaginária, são ativos, valores que nos movem, que fazem a cidade. Fazem a cidade, com licença do Júlio, esse belíssimo timelapse que ele fez por Recife, que faz a cidade que talvez nem nós mesmos, os moradores, tenhamos tido a condição de ver. Alguém aqui já foi para onde Júlio foi para filmar isso? Deve ter ido até o monumento do Brenan, mas aí não. Esta é a ponta do Farol, onde ficava o forte do Picão e tem hoje ainda o Farol, esse que ele filmou. Alguém viu a cidade pelos olhos dos nossos poetas, que são as margens dos nossos rios, nessas estátuas? Alguém parou na fonte da boa vista? Ou tem medo dos ambulantes, do assalto? Não sei se tem voltado ao centro do Recife. Alguém viu a beleza desta estrutura que o Júlio viu? Vem passar dois meses aqui, pouco tempo. E nos dá este presente, para voltar a reencantar a cidade. João Cabral de Melo Neto. Imagens do Capibarilho, o que é um centímetro. Alguém navegou pelo Capibarilho, mesmo poluído? Transposto, 1634, se apropriou deste lugar, pela imagem. Nos deixou um legado, mesmo o farol, esse farol que vai para os cartões portais e que é apropriado pelas famílias, que se torna um bem que é compartilhado. Enorme profusão de portais. Belas fotos, tiradas aqui dos arrecifes, olhando para cá. Este é um geólogo. Este é Marcos Ferreira. Uma das poucas fotos daquela época em que o homem é homem, se morre. Não está estático diante da máquina, da explosão, olhando a outra imagem. Alfredo Lisboa. Hotel. Grande hotel do universo. Como é pernambucano isso? O Zeppelin e o que viu a elite europeia que andava no Zeppelin ao chegar aqui no Recife. Este bairro. Em reconstrução. Essa me encanta. Este Zeppelin, quando chegava em Nova York, os estipulantes saíam em carro aberto pela 5ª Avenida. Aqui ninguém deu bola. Faz parte da paisagem, o Zeppelin. Vejam que sai de tarde. Por quê? Porque o sol vem do Oeste. Não tem ninguém na ponta olhando. Fernambucano demais. Esse é um migrante, como eu, da Paraíba. Adiá. Jovem escritor. Grande comércio de escritor. Mora em São Paulo. Veio morar no Recife. Migrou como nós. Muitos de vocês. O Recife é a minha Paris. Quase fantástica que eu incorporo. Recife visto de Olinda. É outra história. E as imagens que vocês estão produzindo, agradeçam-se a minha autoria dessas. Mostra. Eu moro em Olinda há 35 anos. Se nós dermos um zoom e eu não dei, para não invadir a privacidade na janelinha azul, vai ter alguém jantando, na vilinha do interior, que deu o Recife. Olinda, textura. Textura é você poder pegar. Eu consigo pegar na minha casa em Olinda. Vocês conseguem pegar na casa de vocês. A cidade na escala humana. A reconstrução do lugar. A reapropriação do lugar. Textura. Quem achar isso aí em Olinda ganha um prêmio. Eu já coloquei. Eu sei onde está. É de bens. Piso nela. Caminho sobre ela. Deve ter mais de 100 anos. Essa é a imagem de um negro. Eu já vi em outros lugares. Nas estatuetas. Nas estatuetas do período do século XIX. Perto das igrejas. São destinos. Os negros. Recém-libertados. Está no lugar. Passa ou acha pouco por lá. A bica. A reapropriação do cinema, São Luís, por sua textura. Eu ouvi outro dia um relato. Quando aparece essa imagem, tem um... Não é isso? Quando apagam as luzes. Porque tem essa textura que foi construída. A textura da Rua do Bom Jesus. Isso foi apropriada pelo carnaval. Uma lacosta. A restauração de monumentos. Como que era o antigo banco em inglês. Ali que é hoje o centro cultural da Caixa Econômica. Paisagem e textura. Constituíram as metáforas do porto digital. Se pisam sobre isso. De vez em quando vão encontrar. Eram puxados de fibra óptica. Foi assim que nós nos apropriamos da cidade do Recife. mais uma vez ao metaforicamente desembarcar aqui uma nova economia. Esses slides são os originais que eu apresentei no ano 2000. Para lançar o conceito do porto digital. As metáforas. Visibilidade e escala. Interação e cooperação. Que era o que nós precisávamos. Cultura e tecnologia. Isso faz empresa de classe mundial. Eram duas em 2000. São mais de 200. Hoje onde nós estamos. O lugar do qual nós nos apropriamos. São cenas internas de empresas daqui. O César. O que fez um armazém. A apertura. A reconquista do espaço. Seu térreo do IPDC. A reapropriação da Bom Jesus. Essa é a minha janela. Eu tenho escritório no IPDC. Paga aluguel. Essa é a minha janela. Alguém tem uma parecida? Alguém vê o mar? Como eu vejo? Da minha janela, do meu escritório. Se a apertura se levou ao movimento. A cidade gráfica. A cidade gráfica. Maduro vai falar sobre isso. Afeto. Alguém viu esse filme? Tem alguém desse grupo aí? Opa! Duas pessoas. Beleza. Um movimento de declaração de amor. A cidade é um lugar. Saíram de noite e madrugada. Falaram à madrugada, hein? Eu vi que o sol nasceu em alguns momentos. E se apropriaram a pesquisa do lugar. Não há como não reconstruir ou reconstruir um lugar bom de morar que não fosse. Um lugar bom de viver que não fosse. O que esses meninos fizeram e estão fazendo em outras cidades são uma demonstração de que nós podemos, sim, ter um futuro diferente para as nossas cidades. Então, esse é o diálogo entre Kleber e Júlio, entre os meninos, da declaração de afeto ao Recife. Portanto, a reapropriação afetiva do lugar. Esse é um monumento de tortura nunca mais, para quem não conhece o Recife. A reapropriação afetiva da Rua da Moeda através do Chico Salles. Do cais. As pessoas poderem voltar e namorar à beira do cais. Nós temos um cais. É uma raridade na cidade. Recife, frio. Paisagem, textura e afeto. Essa é a minha maneira de desenrolar o futuro. É a minha maneira de construir o meu lugar. A minha cidade. A minha cidade é a de um cidadão mais inteligente. Não mais mágico. Técnificada. É um cidadão inteligente e conectado. É um Recife mais amável, mesmo que ainda não habitável. Não dá para esperar que o saneamento chegue. Há 600, 500 anos se tenta. É uma cidade mais na ponta do que no meio do caminho. Já basta. Mais na ponta. O ousar. Mais jovem. E mais tolerante. Diversificada. Tolerante com o estrangeiro. Essa é uma cidade global desde o nascimento. Ela é uma cidade mais upload, produz mais para nuvens. É mais criativa. É que download. Esse é meu jeito de fazer cidade. Qual é o de vocês? Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.